Diz comigo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu te glorifico, eu te bendigo pelo vosso poder, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, Senhor Jesus Cristo, tu és o meu Redentor, tu és o meu Salvador, e tu és o meu Deus, e nessa noite Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, Senhor Jesus Cristo, eu te engrandeço, eu te bendigo, eu te glorifico, porque nessa noite, eu quero renunciar, eu quero renunciar a todo mal, eu quero renunciar a toda maldição, eu quero renunciar a toda contaminação, eu quero renunciar, tudo aquilo que vem das trevas, eu renuncio, no nome poderoso de Jesus Cristo, nessa noite Satanás, eu te renuncio, para a glória de Deus Pai, eu renuncio, eu renuncio, todo sofrimento, toda maldição, toda contaminação, eu renuncio no nome de Jesus Cristo, toda cilada de Satanás, no nome de Jesus Cristo, todo mal, vai se afastar de mim, vai sair de mim, vai sair de mim, porque eu sou protegido, pela graça do Senhor, pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, é no nome de Jesus Cristo, que nessa noite Satanás, eu te ordeno, vai para longe de mim, leva a tua miséria para longe de mim, leva a tua maldade para longe de mim, saia Satanás, da nossa casa, da nossa família, da nossa frente, e dessa comunidade, porque nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu tomo posse, eu tomo posse, da vitória do Senhor, da vitória do Senhor, da graça do Senhor, e do poder do Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu vencerei, eu vencerei todo o mal, eu vencerei toda a maldição, eu vencerei toda a contaminação, eu vencerei toda a doença, e toda a miséria, eu vencerei no nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, nessa noite Satanás, eu te jogo na cruz do Senhor, na sagrada cruz do Senhor, eu te jogo agora, eu te ordeno agora, eu te ordeno agora, sai da minha casa, sai da minha família, sai de mim, porque no nome de Jesus Cristo, eu te reduzi, eu te reduzi, Espírito de escuridão, Espírito de escuridão, Espírito das trevas, Espírito das trevas, leva a tua miséria, leva a tua miséria, leva a tua bagagem, se afaste no nome de Jesus Cristo, porque no nome de Jesus Cristo, eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei, no nome do Senhor, e no poder do Senhor, e na graça do Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu vencerei todo o mal, toda a maldição, toda a maldição, e toda a contaminação, porque Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Redentor, é o meu Salvador, é o meu Salvador, que é no nome de Jesus Cristo, nessa noite, Satanás, eu te jogo na cruz do Senhor, na sagrada cruz do Senhor, e eu vencerei, para a glória de Deus Pai, amém, amém. É no nome poderoso de Jesus Cristo, é na força e na graça de Jesus Cristo, é no nome da igreja de Jesus Cristo, é no nome da minha ordenação sacerdotal, que eu te liberto, que eu te liberto de todo o mal, que eu te liberto de toda a maldição, e de toda a contaminação, eu te liberto de tudo o que é satânico, eu te liberto agora, de todas as forças satânicas, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te liberto de toda ação diabólica, na tua casa, na tua saúde, no teu trabalho, e na tua vida, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, no nome da igreja de Jesus Cristo, no nome da minha ordenação sacerdotal, eu expulso da tua vida, todo o poder das trevas, tudo aquilo que vem de Satanás, tudo aquilo que vem do inimigo, eu tiro da tua vida hoje, para a glória de Deus Pai, e no nome de Jesus Cristo, eu te liberto de todo o mal, de toda a força satânica, de toda a misera, de tudo o que não vem de Deus, eu te liberto de toda a depração, de toda a ansiedade, de todo o medo, no nome de Jesus Cristo, eu tiro todo o medo da tua vida, e nessa noite, eu te liberto com o nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. No nome poderoso de Jesus Cristo, na graça que vem de Jesus Cristo, eu tiro da tua vida agora, tudo aquilo que não vem de Deus, todo o poder do mal, e toda a maldição, me contaminação, é no nome de Jesus Cristo, que nessa noite, eu acendo na tua vida, eu acendo na tua alma, eu acendo na tua mente, a luz do Senhor, é no nome de Jesus Cristo, que nessa noite, a luz do Senhor, vai expulsar de ti, toda a escuridão, toda a imperfeição, e toda a força do inimigo, coloco dentro de ti, a luz de Jesus Cristo, e essa luz vai crescer, essa luz vai te proteger, essa luz vai te ajudar, essa luz vai se levantar, e toda a escuridão, e todas as trevas, e tudo que vem das trevas, vão se afastar de ti, porque no nome do Senhor, tu és o sol da terra, e luz do mundo, e para a glória de Deus Pai, tu és iluminado, e eu te abençoe, e eu te protejo, com o nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. 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 Fica de pé, fica de pé, vou te abençoar, apresenta seus objetos, se você tem, se não apresenta suas mãos, Amém. Glórias e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sabência é para você e para a sua casa. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse, aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome. Lá eu estarei. Então nós somos mais de dois, mais de três. O Senhor vai estar no nosso meio. E de paz, o Senhor vos acompanha. Até a próxima, se Deus quiser. Aplauda Jesus Cristo. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso. O Senhor vos acompanha. Aplausos. O Senhor. Aplausos. Transcrição e Legendas Pedro Negri